O meu som toca limpinho e eu gravei um porradão O meu som toca limpinho e eu gravei um porradão A coleta é bem aguda pra deixar você surdão O meu som toca limpinho e eu gravei um porradão A coleta é bem aguda pra deixar você surdão Vou deixar você quietinho junto com seu abelhão Eu sou MC Ingrid de Renan na produção O meu som só toca alto, só batido e pancadão Foi que tem que ser maneiro pra ganhar competição Se vem competir comigo o perigo é constante Tem um monte de corneta e um monte de alto-falante Aumenta de maneira que o seu som não dá nem pro começo O meu som toca limpinho e eu gravei um porradão A coleta é bem aguda pra deixar você surdão Vou deixar você quietinho junto com seu abelhão Eu sou MC Ingrid de Renan na produção O meu som só toca alto, só batido e pancadão Foi que tem que ser maneiro pra ganhar competição Se vem competir comigo o perigo é constante Tem um monte de corneta e um monte de alto-falante Não tenta bater de frente pra tu não se arrepender Porque meu som é pesadão Eu vou amar pra você Então toma teu gal Você é um vacilão e já foi esculachado Fecha sua mala e liga lá do outro lado Se tu não quer passar vergonha Dizem que essa bagaça Pode ir embora com essa caixa de barata Não tenta não, DJ Renan na produção Terrorista das montagens não é brincadeira não Não tenta não, não tenta não, DJ Renan na produção Terrorista das montagens não é brincadeira não Pode ir embora com essa caixa de barata Dizem que essa bagaça Pode ir embora com essa caixa de barata Dizem que essa bagaça Foi pode ir embora com essa caixa de barata Pode ir embora com essa caixa de barata Ai ganha, 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 ganha De todas as montagens não é brincadeira não com essa caixa de barata Está tão bonito e Hamburgão